No vídeo de hoje, eu trouxe uma super novidade pra vocês Este novo modelo de cortina metalizada Vamos conferir? Bom gente, como é que eu vi esse modelo? Eu fui lá na Praça 2, acho que foi na semana passada Pra quem não conhece aqui no Rio de Janeiro, ela é bem, bem, bem famosa Que tem muita coisa de festa lá Aí eu fui em uma loja de festas e vi ela logo assim na frente Eu falei, gente, eu não conheço esse modelo de cortina metalizada Cassei a internet toda, não vi em lugar nenhum Ou seja, é uma super novidade Inclusive perguntei lá no Instagram, ninguém conhecia ela Acho que de várias e várias pessoas falaram que não conhecia Uma só falou que já tinha visto, de resto mais ninguém Então assim, gente, vim trazer em primeira mão, testar pra vocês falarem a minha opinião Porque eu não abri, ó, ela tá lacradinha Esse modelo de cortina aqui metalizada, pelo que eu vi ela aberta É pra imitar aquele painel mágico Que tá super em alta, que foi novidade, lançamento, né? Sendo que aquele painel mágico, ele é carinho, né? Cada plaquinha daquela ali não é nada baratinha Acho que dava R$22,00 lá na Praça 2 Mas é bem pequenininha, então tu tem que comprar várias plaquinhas pra fazer o painel Então esse modelo aqui, ela custou R$12,00 e pouquinhas Foi R$12,90 Vem tudo em inglês aqui na frente, ó Olha como é que ela é aqui, ó Tá vendo? Ela é assim E aqui atrás, ela é dessa marca aqui, ó Que é festa, tá vendo? Aqui atrás não vem muita informação Só vem falando, né? Contém uma unidade que é de plástico e só Não falo o tamanho e nada disso Mas eu vou medir aqui pra vocês falarem certinho, tá? Aí tinha acho que na cor azul Não sei se tinha dourada também E tinha essa daqui Então eu vou abrir e conferir elas junto com vocês, tá? Uma hora depois Uma hora depois Ela solta uns negocinhos, tá, gente? Tá soltando tipo uns fiapinhos aqui A cortina, aquela metalizada tradicional, não solta não Eu tô até com medo de abrir ela Olha como é que ela é Tá vendo? Olha, tá soltando vários negocinhos, gente Eita! Tu vai abrindo o negocinho e vai soltando Ó, gente, abri ela todinha E daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês o estado que o meu chão está, tá? Porque saiu um monte de coisa dela Ó, ela é assim Olha que linda Eu achei muito linda E ela, diferente da metalizada Porque as novas metalizadas, aquela cortininha retinha Não tão vindo mais com fita Vinha no começo, agora não tá vindo mais não Essa daqui veio, ó Mas eu não confio muito nessa fita Porque ela arranca Eu acho que ela arranca a tinta da parede Então eu vou colocar uma fita crepe aqui Vou tirar essa dupla face E vou colocar aqui pra mostrar um geralzão dela pra vocês, tá? Mas ela é assim Vou mostrar lá na parede que fica melhor Então eu vou mostrar pra vocês Bom, gente, a gente teve que mudar de cenário porque ela é muito grande. É maior do que aquela normal, metalizada. A gente mediu. Ela tem 2 de altura, né, amor? E 97 centímetros de largura. Então, 2 de altura e 97 centímetros de largura. Já vou mostrar o resultado final pra vocês, mas ela é muito, muito linda. Eu achei ela muito diferente. Estou apaixonada. Já quero fazer várias decorações com ela. Ela dá uma leve sujada no chão, dá. Mas eu acho que é só a primeira vez, né, amor? Que a gente abre ali, ela sai a sujeira. É, na verdade, o uso dela é o que você gosta de reaproveitar, né? Mas o uso dela é uma vez só. Eu vou reaproveitar ela várias vezes, porque vocês sabem que eu gosto de ficar reaproveitando. Não, nada a ver, irmão. Não, nada a ver, irmão. Olha a pequena sujeira que ela fez no meu tapete e no meu chão. E aí, pessoal? O que vocês acharam dessa cortina, dessa novidade, dessa tendência? Me conta aqui se vocês já tinham visto e o que vocês acharam. Eu amei. Já quero fazer vários e vários decorações com ela. Principalmente porque ela é baratinha, linda e grandona, tá bom? Então é isso. Fiquem com Deus e até. Beijos.